Um dos mais importantes personagens da história de Blumenau é o fundador da cidade, doutor Herman Bruno Otto Blumenau. Esses documentos foram encontrados recentemente na Alemanha e agora passam por o processo de tradução aqui no Brasil. Parte de um passado registrada inclusive pelas mãos do próprio fundador. Naturalmente as informações que lá se encontram são muito interessantes. Elas foram entregues ao arquivo de Wolfenbieter em 1949, portanto há 70 anos, e pouquíssimas pessoas tiveram acesso a este acervo. É um trabalho intenso que merece muita dedicação e paciência. Logo o material será disponibilizado para leitura em português. Blumenau já tem, eu diria, 60% da documentação que se encontra na Alemanha, nesse arquivo. E naturalmente eles estão, a grande maioria, escritos em alemão, alemão ainda no antigo letra Sitterling. E é necessário que se faça a transcrição do manual, passar para o alemão latino e o próximo passo seria então a tradução. A dona Selma faz a tradução de parte dos documentos. Ela é uma das voluntárias que tentam resgatar um pedaço da história de Blumenau. As pessoas um pouco mais maduras, tipo 70, 80 anos, elas ainda conhecem a história do doutor Blumenau, porque ainda leem alemão, então elas já não se interessam mais muito por esse material impresso ou mesmo manuscrito. Mas as gerações mais novas, escolares, adolescentes e mesmo adultos, elas já não leem mais alemão e não conseguem mais pesquisar esses documentos. Então esse é o prazer de participar disso e levar esse conhecimento e essa cultura a essas gerações. Este ano completam 200 anos do nascimento de doutor Blumenau. E esses documentos, que trazem um pouco da memória e também da história do município, servem de presente para a cidade, que completa 169 anos de fundação no dia 2 de setembro. Estar com esses documentos no arquivo é um enriquecimento do acervo. Nós temos a possibilidade de visualizar essa história da cidade com outros olhares, com outras interpretações, proporcionar ao pesquisador uma leitura diferenciada daquilo que está escrito oficialmente em muitas publicações. Um dos textos que estão sendo traduzidos é uma canção de Ninar, escrita pela bisneta de doutor Blumenau. Uma mensagem que serve até para os dias de hoje. Isso quer dizer assim, boa noite, boa noite, que os anjos te cuidem e que te mostrem em sonho aquilo que você, o paraíso que você mais sonha. Então, a bisavô dela foi atrás de um sonho e para ela, que já é a bisneta, ela conseguiu reproduzir isso em texto para nós. Agora, ainda aprendermos que a gente deve ter sonhos e deve lutar por eles. Então, a bisavô dela foi atrás de um sonho e deve ter sonho e deve ter sonho e deve ter sonho.